E é no desconforto que os grandes resultados e as grandes reinvenções acontecem. Mas se você não diz isso para o seu time, você simplesmente sai pressionando, eles não entendem nada. O tema de hoje é quais são os perigos de se fazer microgerenciamento. O microgerenciamento é armadilha de carreira executiva. É muito importante que você entenda isso e saiba como lidar para que você se liberte de armadilhas que vão surgir o tempo todo na sua jornada, faz parte desse processo de construção de carreira. E se você não conhece quais são essas armadilhas, você se vê em volta, em volta e presa nelas. E por vezes a sua carreira acaba sendo minimizada, ou seja, toda a sua potência não vem à toa. Porque o seu tempo está sendo utilizado no lugar errado. Muitas vezes é a necessidade ou hábito que uma liderança tem de viver em cada detalhe do operacional. Então o seu time tem muitas entregas para fazer, tem várias coisas que precisam ser executadas para garantir o resultado, mas o líder vive ali na operação. Vive ali cuidando e controlando de cada detalhe de cada etapa. E quando você fica ali cuidando e controlando de cada etapa, inclusive decidindo, você está fazendo microgerenciamento. Veja, o papel de um líder não é cuidar de cada microetapa. O papel de um líder é preparar pessoas para entregas, preparar pessoas para resultados superiores, desenvolver e conduzi-las para alta performance. E não ficar controlando cada microetapa e muito menos decidindo sobre todas elas. Por quê? Toda vez que você vai para a execução, toda vez que você faz o microgerenciamento, você está diminuindo a potência das pessoas, você está diminuindo a capacidade do seu time de entregar em alto nível. E quando o seu time não é um time que entrega em alto nível, porque depende da sua intervenção, esse time também está prejudicando os resultados da empresa, esse time está prejudicando a sua carreira. Pois o papel de um líder executivo, e não importa hoje que nível de liderança você tem hoje, ainda que seja a sua primeira liderança, a maneira como você se posiciona é fundamental para construir a sua jornada de carreira de sucesso, quando você se posiciona como um líder que desce na operação, que cuida de cada detalhe e que tem que validar tudo e todos, você é um líder que está centralizando, fazendo microgerenciamento e se apresentando como um líder executor. Então veja, é ruim para a empresa, porque é óbvio que quando uma pessoa decide, ao invés de um time bem direcionado, bem preparado, você está diminuindo a potência de entrega e resultado. Existe uma limitação real, humana. E, gente, é muita loucura imaginar que uma única pessoa pensa melhor do que um grupo bem capacitado. O seu papel é capacitar pessoas para entregas superiores e direcioná-los para tal. Não é descer em cada detalhe e decidir por tudo e por todos. Entende? E eu sei que, muitas vezes, decidir por tudo e por todos é uma coisa que mexe ou com a sua vaidade, ou com a sua necessidade de entrega, ou simplesmente virou um hábito. Ou porque lá no passado você teve um líder assim, ou porque você se sente mais confortável assim. Algumas pessoas preferem centralizar e cuidar de tudo, porque eu sei o que eu faço. Agora, quando eu deixo o outro fazer, eu já tenho dúvida, não sei se as pessoas estão tão preparadas assim. O meu time é muito júnior, é muito cedo. Qualquer desculpa que você possa imaginar são coisas que te prendem na execução e que justificam internamente para você mesmo o fazer o microgerenciamento. E quando você se dispõe ou aceita ter um time medíocre, você, de novo, diminui a potência da área, diminui a potência dessas pessoas e diminui a sua potência de carreira. Mas por que isso acontece? Quais são as armadilhas corporativas que muitas vezes elas são invisíveis ou até mesmo inconscientes, mas podem estar fazendo parte do seu dia a dia? A primeira armadilha, eu vou trazer quatro grandes armadilhas, depois como é a vida do líder executor, a vida do líder executivo e como você dá essa virada na sua liderança. A primeira grande armadilha corporativa do líder que faz microgerenciamento e que se torna um líder executor é a vaidade. E a vaidade não é por mal, mas muitas vezes é o seu motivador ou aquilo que te mantém com uma certa segurança ou entendimento de que você está no caminho certo, embora não seja uma verdade. Porque é uma armadilha corporativa, não é um acelerador de carreira. A vaidade é a primeira delas. E o que é a vaidade? Quer ver um exemplo? Muitos líderes acabam competindo com o seu time no conhecimento técnico. E quando você, como líder, compete com alguém querendo mostrar ou provar que você sabe mais e às vezes o time te pressiona, você é o líder, você tem que saber. Isso já é erro, isso é armadilha. É o time te pilhando, é o time te direcionando e não você conduzindo as pessoas. Na verdade, um líder executivo não precisa ter todas as respostas, precisa saber fazer perguntas e entender a engrenagem macro daquela área e o impacto que isso tem na empresa e, sobretudo, desenvolver e conduzir pessoas para a melhor decisão. E a segunda coisa da vaidade é que, normalmente, o líder vaidoso ele recebe também muitos elogios. Elogios que estão impedindo a sua promoção executiva 30K+. Elogios que estão te deixando preso na posição atual que você tem. São elogios de execução. Elogios de vaidade. Nossa, como você é bom fazendo isso. Bom, e daí? Você, como líder, não tem que ser bom fazendo aquela tarefa. Você, como líder, tem que mostrar a sua potência em conduzir resultado através de pessoas. Então, veja, executores executam. Líderes executivos entregam resultado através de pessoas. Uma segunda armadilha corporativa, que é muito comum e que muitos líderes caem, é a pressão por resultado. Entende? Então, o que acontece? Muitos são pressionados. Bom, 99,9% dos líderes são pressionados a entregar resultado. Quem aqui é pressionado por resultado? E na ânsia pela entrega, pela necessidade da entrega, até a maneira como você é avaliado ou a maneira como esse resultado é cobrado de você, você acaba caindo numa execução eterna. Bom, eu preciso entregar, porque senão eu vou ter problemas. Eu preciso entregar, porque a liderança está me observando. O resultado tem que acontecer, porque a minha liderança está me cobrando. Você é um líder, também é um liderado. E também recebe demandas e cobranças. E essas demandas, que chegam de uma maneira desenfreada, desorganizada e simplesmente pressionando, fazem com que você entregue o resultado a qualquer custo. Ainda que o custo seja a sua própria vida. Ainda que o custo seja as suas horas com a família. Ainda que o custo seja você, talvez, no futuro, cair em burnout ou até mesmo ficar para sempre no cargo. O que está, porque é visto como um excelente executor. Um líder executor, ele é fantástico. Entrega resultado, desce na operação, entrega a vida, faz tudo acontecer. Só que não prospera. Só que não desenvolve pessoas. Então, armadilhas corporativas. A da vaidade, a da pressão por resultado. E a outra, é o medo de perder o lugar. Medo de perder o lugar. O que que acontece? Muitos líderes têm medo de perder o seu lugar. E acreditam que desenvolvendo pessoas, você vai ficar fora do jogo. Ah, mas se eu desenvolver, o meu liderado vai vir para cima de mim. Se eu desenvolver, o meu liderado vai pegar a minha cadeira, porque ele custa menos. Ou ela custa menos em salário e vou perder o lugar. Isso é um pensamento muito pequeno. É um pensamento muito medíocre. De pessoas que não entenderam que o que te faz prosperar, não é fazer muito bem o que você faz hoje. Fazer muito bem o que você faz hoje te mantém aí. Mas o que te faz crescer, é desenvolver novas habilidades, um novo mindset, e ser cada vez mais fundamental e importante em coisas que são estratégicas e não operacionais. Então, não tenha medo de perder o seu lugar. Tenha medo de ter um time medíocre. Sabe? Porque é eles que estão te prendendo na execução, mas não é culpa deles. O líder é que faz um time ser medíocre, alta performance. Lembre-se disso. E o quarto, a quarta armadilha corporativa que é fundamental, é de se sentir improdutivo. Poxa, mas se eu não fizer isso, o que que eu vou fazer? Muitos líderes, e isso é muito comum, viu, pessoal? Talvez você se identifique com isso. Muitos não entendem que o trabalho da liderança não é o que você fazia para chegar até aqui. Quando a gente vai subindo de nível na estrutura de uma organização, de uma empresa, não importa o porte dela, pode ser pequena, média ou grande, nacional ou multinacional, quando você vai crescendo o seu nível, as suas atribuições mudam, só que ninguém te diz isso com clareza. Então, as pessoas continuam acumulando tarefa. Ah, eu sempre fiz isso, eu vou continuar fazendo, mas agora estão me cobrando por isso ou por aquilo. Aí vai somando, somando. Não vai aguentar. Nenhum ser humano aguenta, vai explodir, se você não tiver esse cuidado, essa atenção. Então, o papel de um líder, ele muda brutalmente quando você chega à liderança. Ah, mas o que que é, então? O que faz um líder de verdade? Esse é um tema muito importante, a gente pode tratar numa outra aula, mas eu vou dar só uma visão geral para você. Você tem que sim, ter uma estratégia com a tua carreira, ser estratégico nas suas conexões e posicionamento, e sobretudo, ser um profissional que é capaz de gerar valor para as pessoas e negócios. É muito diferente de ser específico de uma área, um especialista, um líder que sabe do negócio. Outra coisa que faz você, como líder executor, ficar preso em armadilhas executivas, executoras, é ser um líder centralizador. O que que é aquele líder centralizador? É aquele que não larga o osso. Lembra que eu falei do medo? Ah, mas se eu deixar alguém fazer no meu lugar, essa pessoa vai parecer melhor do que eu. Ah, que bom! Porque você tem que ser reconhecido pela capacidade de conduzir pessoas, e não pela capacidade de executar. Então, o que que acontece? Não larga o osso. Não confia que o time pode. Não desenvolve as pessoas, porque está sempre sem tempo. E quem vive preso em armadilhas corporativas, que é o líder executor, está no operacional eternamente, é centralizador, e os resultados, eles estão atrelados à sua capacidade de entrega, portanto, você virou um escravo do seu trabalho. Conduzir pessoas para alta performance, é dar para elas clareza. Então, é alinhamento e direcionamento. Alinhamento é o que se espera desse grupo, e como a gente trabalha, o que eu espero de cada indivíduo, e o que eu espero do coletivo, e como a gente trabalha junto. E não é cagar regra na cabeça das pessoas, pelo amor de Deus. É conduzi-las para uma narrativa, onde o que se espera é praticamente consensável. A segunda etapa, dentro dessa, construindo times de alta performance, é o direcionamento. E como que é o direcionamento? Então, você fez, alinhou, para onde vamos, por que vamos. Agora, eu preciso manter essas pessoas direcionadas no caminho certo, na estrada certa. E para isso, você precisa de feedbacks executivos, feedback executiva, feedback que constrói. Inclusive, tem uma aula que chama feedback que constrói, no módulo de liderança, é só assistir essa aula e aplicar ela. E a segunda coisa, do direcionamento, são duas vertentes, feedbacks individuais e clareza dos caminhos e destinos. Anota isso, clareza dos caminhos e destinos. O que eu quero dizer com isso? Olha só, você mantém o time sempre presente para o que fazer e por que fazer. Lembra que eu falei de propósito? O que fazer, por que fazer. Se você sabe o que fazer, o seu time sabe o que fazer, por que fazer, ou seja, para onde estamos indo, o que precisamos e por que precisamos, as pessoas vão entender o motivo, e não simplesmente faça, 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 faça. Ninguém gosta só de ser demandado. Elas vão engajar, e esse é o seu papel como líder. Dá essa visão do o que e por que. E o time vai te dizer como. Olha o que eu estou falando. Você dá direcionamento, clareza de caminhos e destinos, o que e por que. E o seu time traz o como. O micro-gerenciador, o líder-executor, ele diz como o tempo todo. O líder-executivo desenvolve pessoas para alta performance, com alinhamento e direcionamento. Desenvolvimento e ambiente, eu vou falar desses dois. Mas então, alinhamento, individual e coletivo, visão. Direcionamento, feedbacks individuais, clareza de caminho e destino, o que e por que, e o como o time traz. Direcionamento, entenderam? E agora vamos para o desenvolvimento. Desenvolvimento tem a ver com capacitação. E você tem que separar. Lembra que você mapeou? Agora você vai separar a capacitação. Técnica e comportamental. Quem precisa ser capacitado no que e por que. E como isso importa para o time. Você precisa ter essa clareza. Então, capacitação, técnica e comportamental. Capacitação técnica, o par pode ensinar. Não precisa ser você. O comportamental é você. Percebe? E por último, para o time de alta performance, que eu falei, são quatro grandes alavancas. Então, alinhamento, direcionamento, desenvolvimento e ambiente. O que é o ambiente da alta performance? Olha que importante. E aqui ele tem nuances. O ambiente da alta performance é o ambiente de confiança. Ninguém vai buscar se reinventar ou ter alta performance se tiver medo do livro. O ambiente é de confiança. Eu confio que estamos indo para o mesmo lugar, que temos a mesma visão de futuro, que entendemos qual é o jeito certo de fazer tecnicamente e comportamental. Está alinhado. E que o meu líder está aqui comigo para me desafiar, para me provocar, para me ensinar e para me apoiar. é bem diferente. Está bom? Não é de largar. A alta performance não é de largar. É conduzir pessoas para resultados superiores de forma consistente e crescente. Então, ambiente de confiança. Se eu estou em um ambiente de confiança, eu começo a buscar novas soluções. Eu me permito inovar. Sem medo. A confiança é a base de tudo. Em qualquer relacionamento na vida, né, gente? Familiar, trabalho, tudo. Então, ambiente de confiança, um ambiente de aprendizado. Então, eu tenho desenvolvimento técnico, que às vezes vem de um par, ou vai buscar em uma outra área. Pô, vai falar com o fulano, vai te ensinar tal coisa, é importante. Direcionar as pessoas para se desenvolver tecnicamente e você mantê-las no comportamento, mindset, bem calibrado. Então, olha só, ambiente de confiança, aprendizado, desafio. Pessoas precisam ser desafiadas. Ninguém gosta da mesmice. Até aquela pessoa que diz que gosta. É só porque tem medo de se desconfortar. E é no desconforto que os grandes resultados e as grandes reinvenções acontecem. Mas se você não diz isso para o seu time, você simplesmente sai pressionando, eles não entendem nada. Quando você diz, olha, vamos fazer com o ambiente de confiança, aprendizado, desafio. Eu vou te desafiar. Sabe por que eu vou te desafiar? Porque eu sei que você pode mais. E quando eu te desafio, eu dou espaço para que você se reinvente e busque novas formas de fazer. E eu estou aqui para discutir com você, conduzir e te direcionar para o melhor caminho possível. Nós estamos juntos nesse processo de crescimento como indivíduos e time e empresa. Olha um script bom. Imagina você falar isso para um liderado seu. Você já usou um script assim? Você percebe como o que você fala dá todo o drive do que é o seu time e para onde eles vão? Então é fundamental que esse ambiente exista de confiança, aprendizado, de desafio constante e de superação. Superação. Porque você desafia. Desafiar não é dar metas que as pessoas nunca podem alcançar. São metas que são desafiadoras, mas possíveis. E quando a superação acontece, o que vem junto? Reconhecimento. Ah, mas reconhecimento é dinheiro e eu não posso dar salário. O que é isso que reconhecimento é dinheiro? E isso é a visão medíocre de uma liderança que ainda não entendeu o seu papel. Reconhecimento é você mostrar para a pessoa o quanto ela está melhor hoje como profissional e a robustez que ela passou a ter. E quando essa pessoa entende que o que ela ganha não é o salário de hoje, mas é toda a potência que vem à tona para um futuro promissor, isso vale mais do que qualquer salário de curto prazo. E quem dá essa visão para o seu liderado? Você. Você. Só que muitos liram Ah, a empresa não deixa de aumento. Nossa, eu queria tanto te reconhecer, mas você sabe como é. Diretor, a diretora não aprovou. Sério, gente. Que discursinho de líder fraco, né? Que discursinho de líder fraco. O líder executivo não é sobre isso. Não é sobre isso. É você dar clareza para as pessoas de que o maior benefício está na construção delas. E essas pessoas vão lembrar de você uma vida inteira. Para de pensar. Fala um líder aí que você fala Puxa, ainda bem que eu tive a oportunidade de responder para essa pessoa. Eu tenho certeza que tem um nome alguém que você admira. E eu tenho certeza que você admira essa pessoa não porque executava eternamente de cabeça baixa mas porque tinha uma visão uma atitude e uma postura diferenciada. E é isso que eu estou aqui te provocando e desafiando a ser o líder executivo que você quer e merece ser. E não só mais um líder basicão aí do mundo corporativo. Só mais um líder trivial que vive sem vida. Entende? Entende? Entende?